Quem vai alimentar a saudade, Quem vai cuidar de mim, Quem sabe uma parte de gente, Quem vai cuidar da nossa casa, Caso eu adorce, Quem vai lembrar do que eu fiz, Antes que alguém se esqueça, Quem vai me receber na porta, Da minha chegada, Quem vai me retirar do rosto, A poeira da estrada, Quem vai me convencer, Que a vida é a melhor parada, Quem vai comemorar comigo, E com meus camaradas, Quem aposta no destino, Quem sonhou deste menino, Quem conhece o lado frágil da razão, Quem topou sonhar comigo, Quem me fez o melhor amigo, Quem ousou viver a vida inteira com paixão, Quem vai me preparar a cama, Quem vai me preparar a cama, Antes que eu me dente, Quem vai me proteger da morte, Antes que eu aceite, Quem vai compreender que eu quero, Só que me respeite, Não mais qualquer abacaxi, Já é café com leite, Quem vai alimentar saudades, Caso eu me aposente, Quem vai cuidar de mim, Quem sabe uma paz de gente, Quem vai cuidar da nossa casa, Caso eu adoeça, Quem vai lembrar do que eu fiz, Antes que alguém se esqueça, Quem vai me receber na porta, Na minha chegada, Quem vai me retirar do rosto, A poeira da estrada, Quem vai me convencer, Que a vida é a melhor parada, Quem vai comemorar comigo, E com meus camaradas, Quem aposta no destino, Quem sonhou desde menino, Quem conhece o lado frágil, Da razão, Quem topou sonhar comigo, Quem me fez melhor amigo, Quem ousou viver a vida inteira, Com paixão, Quem vai me preparar a cama, Antes que eu me deite, Quem vai me proteger da morte, Antes que eu aceite, Quem vai compreender que eu quero, Só que me respeite, No mais qualquer abacaxi, Já é café com leite, Quem vai compreender que eu quero, Só que me respeite, No mais qualquer abacaxi, Já é café com leite, Então,